Nesses tempos de Donald Trump, essa música continua bem atual. Quando eles entram na sua mente, como você vai se defender, vai vestir uma bomba hacha, ousar aquela espora. Não adianta mais ouvir milongas, tomar de marrom, vestir com tradição, você entrou. American Way of Life, você entrou. American Way of Life, você entrou. American Way of Life, Way of Life. American Way of Life. Quando penetram na sua alma, como você vai se proteger, vai cantar um samba enredo ou recitar Castro Alves. Não adianta mais saltar um trevo, tomar guaraná, chamar aos orixás. Você entrou, American Way of Life. Você entrou, American Way of Life. Você entrou, American Way of Life. 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 Você entrou Você entrou Você entrou Você entrou Você entrou Concentrou American Way of Life Concentrou American Way of Life Concentrou American Way of Life Way of Life